E começa-se a desgarrar-te para terminar o serão E começa-se a desgarrar-te para limpar-nos o serão Se a minha voz está despachada, as violas estão mais tão Se a minha voz despachada nos disser bem como nada e as violas estão mais tão E depois de umas marinhas que trouxeram terraçada E depois de umas marinhas que trouxeram terraçada O cantador das fundinhas vai brincar na desgarrada O cantador das fundinhas vai brincar na desgarrada Escuta aí cantinhas minhas Ó povo que me aprovas Já cantaram as velhinhas E se é para as novas Aí vem a ocasião E se é para as novas Digo nesta ocasião Desgarrada atrás das provas Que acabou o serão Desgarrada atrás das provas Que acabou o serão E eu venho para deitar Mais tudo para a fogueira E eu venho para deitar Mais tudo para a fogueira Além estou para churrascar Por esta noite inteira Além estou para churrascar Por esta noite inteira Eu já fiz tantas desgarradas Mas só vi em Santa Luzia Já fiz tantas desgarradas Mas só vi em Santa Luzia De duas tomates sentadas Minha vida na cantoria Duas tomates sentadas Talvez estejam desprezadas Estão vendo uma cantoria Ó Elber Tu te encaixas Eu vivo nas quadras minhas Vê lá se eles não fazem hachas Vê lá se eles não fazem hachas E uma praia das pontinhas Vê lá se eles não fazem hachas E uma praia das pontinhas A desgarrada é bela É uma moda castiça A desgarrada é bela É uma moda castiça Do lado tem uma morcela Do outro uma linguiça Do lado uma morcela Do outro uma linguiça E eu estava a pensar Isto são só ideias minhas E eu estava a pensar Isto são só ideias minhas Eu estava de suas caras Era um leitão para as pontinhas Eu estava de suas caras Era um leitão para as pontinhas O Bruno nos versos vossos Eu já estou a entender Oh Bruno nos versos vossos Eu já estou a entender Tu és um franco com ossos Não tem nada que comer Tu és um franco com ossos Tu és um franco com ossos Não tem nada que comer Eu vou ficar mais afastado E ao que vocês estão a ver Eu vou ficar mais afastado Pois sim vocês estão a ver É que aqueles Para aquele lado Para aquele lado Estão doidos para se comer É que aqueles Para aquele lado Se tem convidado Estão doidos para se comer Oh Bruno me quer churrascar Porque é um cumbidão Porque é um cumbidão Ele te quer churrascar Porque é um cumbidão Vem lá para o que vais encasgar Oh, do moço do leitão Mas tu podes encasgar O moço deste leitão Escuta as perguntas minhas Responda a minha questão Escuta as cantinhas minhas Responda a minha questão Tem dois cantadores das pontinhas Qual me lhe dizer o leitão Tem dois cantadores das pontinhas Qual me lhe dizer o leitão E este Bruno aceita A resposta sai do corre E este Bruno aceita E a resposta sai do corre Esse banco à direita É que é o leitão maior Esse banco à direita É que é o leitão maior É que o leitão maior Não tem três maci O leitão maior É que o leitão maior Você tem dois machucos E o leitão maior É que o leitão maior É que é o leitão maior É que o leitão maior Era bom para churrascar Não dá o este aproveite Que se virem em vossas casas E talvez que se aproveite Que se virem em vossas casas É que o carregado volta azeite Que se virem em vossas casas É que o carregado volta azeite Que se virem em vossas casas Bruno, isso não me consome Tem o carregado volta azeite Bruno, isso não me consome Tem o carregado volta azeite Que dá para matar a fome Os cantadores de São Jorge Que dá para matar a fome Os cantadores de São Jorge Eu tenho uma questão Que a tenho que dizer Eu tenho uma questão Que a tenho que dizer Vocês dos dois têm uma relação Que até dá gosto em ver Vocês dos dois têm uma relação Que até dá gosto em ver Vejo que o Fernando se mete E vou fazer uma soma Vejo que o Fernando se mete E vou fazer uma soma Só que a gordura derrete Fica sem carne nenhuma Só que a gordura derrete Fica sem carne nenhuma Só para Deus não fizes queixou Oh minha gente adorada Só para Deus não fizes queixou Oh minha gente adorada Cantou e largou Não chegou a comer nada Cantou e largou Não chegou a comer nada Cantou e se fôs leitão não está mal Ou se os turres pôs de canzelas E se fôs leitão não está mal E esses turres pôs de canzelas E o Bruno vai ser o pau Para pendurar as morzelas O Bruno vai ser o pau Para pendurar as morzelas O Fábio é engraçado Na relação se arrisca O Fábio é engraçado Na relação se arrisca Estás homem, toma cuidado Para não levares uma faísca Estás homem, toma cuidado Se não levares uma faísca Levar faísca, levar faísca Não creio Para isso não sou jeitoso Levar faísca não creio Para isso não sou jeitoso Eu acho é que estou no meio De um triângulo amoroso Eu acho é que estou no meio De um triângulo amoroso Vou dar isto por terminado E assim vos abandono Vou dar isto por terminado E assim vos abandono Que é para quem que está acordado Não começar a pegar o sol Que é para quem que está acordado Não começar a pegar o sol Que é para quem que está acordado Oh Santa, toma cuidado Vê o que estás a fazer Vê o que estás a fazer Oh Santa, toma cuidado Vê o que estás a fazer O frango O frango já está queimado Não me apetece a comer O frango já está queimado Não me apetece a comer E vou tomar uma atitude E vou tomar uma atitude E adeus, oh Santa Luzia Vou tomar uma atitude E adeus, oh Santa Luzia Não fiz mais porque não pude Não fiz mais porque não pude Não fiz mais porque não pude Nem melhor porque não sabia Eu peço a Santa Luzia Que seja a mensageira Eu peço a Santa Luzia Pra ser minha mensageira E que váia na companhia Do povo da Sala inteira E que váia na companhia Do povo da Sala inteira Obrigado pelo carinho Com vocês fico mais forte E palmas para este bailinho Apenas vos desejo sorte E palmas para este bailinho Apenas vos desejo sorte E adeus até qualquer dia Que eu regresse novamente Peço a Santa Luzia Que adeus até qualquer dia Que eu regresse novamente Peço a Santa Luzia Peço a Santa Luzia Que adeus até qualquer dia Peço a Santa Luzia Que adeus até qualquer dia Peço a Santa Luzia Que adeus até qualquer dia Peço a Santa Luzia Que adeus até qualquer dia Peço a Santa Luzia Que adeus até qualquer dia Peço a Santa Luzia Que adeus até qualquer dia Peço a Santa Luzia Que adeus até qualquer dia Peço a Santa Luzia Que adeus até qualquer dia Peço a Santa Luzia Que adeus até qualquer dia Peço a Santa Luzia Que adeus até qualquer dia companhia, por ser o vosso barranho, para a vossa companhia.